As gravações começaram sem uma proposta definida, exibir onde o dia a dia de Neymar, até que as redes sociais e os milhões de seguidores do jogador ajudaram a encontrar a resposta. São 18 milhões no Facebook, alguns outros milhões no Instagram, você vai adicionando, são dezenas de milhões de pessoas ligadas nele, ligadas no que ele tem para dizer e no que ele está vivendo. A grosso modo, dá para dizer que toda semana uma janela vai se abrir para que os admiradores de Neymar possam dar uma espiadinha nos momentos extra-campo. Matar a curiosidade não da vida do jogador, mas do jovem de 22 anos que vive numa correria danada. Três capítulos foram lançados no primeiro dia. Flashes do cotidiano que mostram o jogador do Barcelona ainda em Santos, onde os produtores ganharam dele um apelido. Eu sempre achei que Carrapato fosse um apelido para deixar alguém chateado. Não, mas é... Nesse caso não, né? Não, é porque a gente abusa mesmo. É uma relação de querer saber mais, uma relação de um olhar curioso. Muita gente quer saber mais. Felipe, por exemplo, fã de carteirinha, tem tudo que se refere ao ídolo. Aqui é pôster da Libertadores, aqui é livro com ele, a revista, a matéria. E agora os vídeos para ficar de olho. E aí? Legal mostrar também ele fora, porque a gente já sabe como ele é jogando no campo. É uma boa jogada de marketing, mas cuidado com o que pode ser visto como mau exemplo. Você seguir uma linha de muita ostentação, de pouco compromisso, pode ser prejudicial para a nossa nova geração. É, não é tão simples administrar a vida quando o mundo todo está de olho nela. Seguimos assim em frente, atentos às surpresas do craque, dentro e fora de campo. É, não é tão simples.